A coleção Nova Lima e Seus Tesouros, produzida pelos artesãos da Associação Cores da Terra, foi além do resgate da memória e identidade da cidade para desenvolver um produto turístico que transforma a matéria-prima local em peças que carregam uma forma de expressão que vai além da busca pelo belo. São mais de 300 anos de história que começa lá nos finais do século XVII, quando os bandeirantes encontraram ouro na região. Entre os tesouros que serviram de inspiração para a coleção Nova Lima e Seus Tesouros, estão o azul do barroco, o verde das montanhas e o colorido dos pássaros. Os estandartes, tão presentes no cotidiano local, marcam a religiosidade e a fé de seu povo. Nos detalhes em dourado, estão lembranças de que foi a partir do ouro que o município se criou. As técnicas incluem marcenaria, mosaico, pintura em porcelana, arte em vidro, bordado, crochê, biscuit, sabonetes, velas e marchetaria. A marchetaria é uma técnica de revestimentos e ela pode ser feita de várias maneiras. Você pode usar, no nosso caso, a gente usa lâmina de madeira, né? Mas ela pode ser feita em madeira maciça, pode ser feita com papel, folha, mármore, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Fundada em 2002, a Associação dos Artesãos de Nova Lima Cores da Terra, tem como objetivo valorizar o artesanato da região e dar visibilidade ao trabalho dos artesãos. Entre as peças produzidas pela artesã Marilene de Fátima Diniz, está um símbolo da cidade, o bicame, um aqueduto constituído de madeiras que possui 194 metros de extensão e foi construído em 1890 para abastecer a área industrial da mineração Morro Velho na lavagem do minério no engenho. Sua água vinha da Serra do Curral até o Ribeirão dos Cristais e Rego Grande. Em cada peça, os artesãos da Associação Artes da Terra buscam resgatar um pouco da história, cultura e memória do município. Aqui foi bordado o IP, que é a árvore símbolo de Nova Lima. Os artesãos da Cores da Terra têm a ajuda de parceiros, que assim como a EMATER, caminham lado a lado com a associação na busca de um sonho, levar o artesanato de Nova Lima para o mundo. Hoje o artesanato de Nova Lima, o Artes da Terra, não é conhecido somente em Nova Lima. Eles já participaram de várias feiras, já foram para fora do Estado levando o artesanato local. E hoje nós podemos dizer que estamos caminhando bem, caminhando bem para uma identidade dentro de Nova Lima, uma identidade do artesanato local. Viva o artesanato de Nova Lima! Viva o artesanato local.